Bom, meninas, a misturinha que eu vou fazer hoje vai ser da Maquiston, né, que eu já tô usando ela desde dezembro do ano passado, quem viu o vídeo aí vai saber, né, e vou botar uma proporção da 7.6, né, no caso a misturinha é a mesma misturinha da Juliana Mota, né, do Agora Sou Linda no Instagram, não sei se vocês acompanham, ela é bem legal, gente, eu surpreendi o que acompanha ela, muito lacradora. E aí ela era loirinha, e aí passou a ser ruivinha com a Embeleze, e foi essa tinta que ela usou, e como eu já usava a 7.4, eu falei, por que não misturar um pouco da 7.6 também, né. Gente, já fiz a misturinha, ó, ficou assim, botei só isso daqui, ó, isso daqui, da 7.6, tá, não coloquei tudo não, tá, que era só uma proporção, então botei praticamente quase a metade pra duas caixas da 7.4, tá, essa foi a proporção que eu usei. E é isso, gente, eu vou aplicar no meu cabelo normalmente, dividir 4 partes, né, no meu cabelo passar, e depois eu venho aqui com o resultado, e meu cabelo tá muito amarelo, vou deixar uma foto rolando aí pra vocês, pra vocês verem, e no final tiver o antes e o depois, né, bora lá. Olá, meus amores, bom, já pintei o cabelo, olha, toda suja, com aquela camisetinha bem velhinha, né, gente, porque essa aqui é do meu marido, que ele não usa muito, então eu peguei pra sempre que eu pintar o cabelo, eu uso ela. Bom, gente, o telefone não ajudou muito na hora da gravação, né, eu queria gravar um pouco melhor pra vocês, mas eu usei uma proporção bem pequena, vocês viram aí no vídeo anterior, foi tipo, nem metade da 7.6, então tomem cuidado na hora de medir aí, tá, pra não ficar tão vermelhão, porque a 7.6 é um vermelho fústica, fústica, não sei falar. Enfim, é um vermelho mais aberto, então tomem cuidado, tá, e assistam o vídeo da transformação da Agora Sou Linda, da Juliana Mota, porque aí você vai entender direitinho, tá, gente? Enfim, vamos ver o que vai dar, eu tô muito ansiosa, meu cabelo tava muito desbotado, gente, fiquei um mês e alguns dias sem pintar o cabelo e sem matizar o cabelo e ficou a treva, né, tá bom, ficou a treva. Ah, outra coisa, eu cortei o cabelo, tá, gente, eu cortei, ele tá curtinho de novo e já comprei também produtos pra crescer, que você corta e arrepende, não, não cortei e arrependi, não, gente, foi o seguinte, aproveitar pra conversar um pouco com vocês, foi o seguinte, é... Tava descolorido as pontas, né, e tipo, desbota horrorosamente, rápido o cabelo desbotado, gente. É, na hora que eu desbotei, meu cabelo desbotei, não, na hora que eu descolori o meu cabelo, eu não me arrependi, porque chegou ao tom que eu queria, mas hoje eu não, sabe, descoloria. Descoloria, descoloria, enfim, vocês entenderam. É, o cabelo, entendeu, e aí eu tô cortando essas partes, que essas partes não, esse pedaço que tá descolorido, então ele ainda tem mais ou menos um palmo, sim, um palmo de cabelo descolorido. E, enfim, né, eu tô indo cortando, e as pontas também estavam bem feias, bem maltratadas, então cortei. Aí ele tá curtinho aqui no ombro, ó, de novo. Mas eu não sei, gente, vou tentar matizar mais o meu cabelo pra não ter que ficar passando tinta atrás de tinta, sabe, pra poder calmar um pouco, né, dar um tempo pra ele também, pra ele não ficar tão, sabe, carregado de química, por mais que seja só tintura, né, não faço progressivo, não faço outras coisas mais, enfim, né. Então é isso, eu vou esperar aqui uns 40 minutos, vou tirar, enquanto isso eu vou tirar a cutículazinha da minha unha, que mais tarde você vai sair, né, bebê, hoje é sábado, meninas, saiu, né, bebê. E aí, gente, eu não sei lá, não sei o que vai dar, criança, eu olho, parece que ele tá ficando vermelho. E eu achei que isso foi de 30, tá, gente? Vocês estão vendo? Parece que ele vai ficar vermelho, olha. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá meio escuro aí na câmera, né, não tá nítida a cor. Enfim, vamos ver. E é isso, gente, mas tarde eu volto pra papear com vocês, ou melhor, papear não, pra mostrar o resultado pra vocês. Ah, e se você não me acompanha no Instagram, tá perdendo, ó, tô botando tudo por lá. Vou deixar aqui na tela pra você ir correndo lá, me seguir, tá bom? Até mais tarde. Gente, eu já tirei, tá? E aí, agora eu vou hidratar, vou hidratar, vou dar um spoiler pra vocês nesse vídeo. Olha, com o Crest Pelo da Forever Link, vai ter resenha pra vocês, então aguardem. Que o cheiro é maravilhoso, eu posso adiantar. E é isso, deixa eu hidratar aqui pra secar, porque eu tô ansioso. E aí, agora eu vou hidratar aqui pra vocês. E aí, agora eu vou hidratar aqui pra vocês.